Para as soluções de Netwebhagas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e vamos então para a Item Shop que vai atualizar dentro de segundos, portanto faltam 20 segundos. Hoje foi apresentar várias novidades sobre a Season 4, estou a preparar um vídeo sobre a mesmo, mas não é assim grande coisa sobre o que vocês já sabem, vai ser então sobre Dr. Doom, porque o Donald Mustard, o diretor criativo de Fortnite, mudou a banner e disse novamente onde estava. Vamos então à atualização de Fortnite. Temos aí a Mariana, a mãe não sabia se lhe havia de chamar Maria ou chamar Ana, chamou-lhe Mariana. Portanto, fazer uma skin nova, porque nesta agora vai ser a skin de novas até a nova temporada, toda a gente sabe que há muitas ainda por sair e continuam cá estas duas, ok? Portanto temos aqui a Mariana, uau, ui, raze eliminações e colectas, oh my god, a Mariana a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, meu. Parece que o Mar de Natal. Ok, temos a protetora da luz do oceano, parte do conjunto de brilho do mar, junto desde o capítulo inglês, portanto é reativo, portanto é reativo, portanto é estas reações assim. Eu não acho que esteja assim nada espetacular, não é? Aqui para o cabelo. Estou no brilho, não é? Só a parte do corpo. Portanto, é muita coisa aqui, claro, não é assim aquela skin extraordinária, ok? Tem um efeito fixe, mas não é aquela skin extraordinária. 15 paus, não, vou deixar passar. Temos também o acerto das costas, água viva lunar, ok? Parece de alfreca, é uma graça, mas fico longe dos tentáculos. Alfreca, vocês sabem como é que isto se processa? Temos então aqui a Mariana. Mariana! Estás boa, Mariana? Não. Parece que tem ali uma caveira, não é? Símbolo de veneno, coisa simples. Tem ali uma pistola ou qualquer coisa ali na perna, nem sei bem o que é aquilo. Aquelas antenas nas pernas. Basicamente é isto, pronto. Brilha quando tu iluminas alguém ou fazes uma coleta. Ou seja, isto é tipo quando vais à feira, disparas e ganhas prémio, pá, saem os papelinhos e o caraças, não é? Valdar a tua situação. Portanto, 15 paus está aqui esta nova skin. Temos também aqui as lâminas do fosso, impõem o poder das profundezas do oceano. Portanto, 800 fibregos. Parece-me umas picaditas quadruplas. 800 fibregos, tem este som assim, legal. O efeito é muito fixe. O som também. Temos patinhas e tal. Também temos aqui o brilho salgado e aqui sim, isto é um envolvamento, está muito fixe. Curto. Parece curto. Parece assim. E o vídeo aqui fica muito nice. Isto não é bem um rosa, é assim um rosa-shock. Mas pronto, temos 500 V-Bugs. Vou gostar disto. É assim. Uau! Arraia Celeste. 1200 V-Bugs. Asa Delta para surfar, pessoal. Para surfar. Uau! Olha como ela chega. É que já tenho um tubarão, não posso comprar esta. Não posso comprar. Mas está muito. Está muito bem-se. É até espetacular isto. Portanto, nada pelo céu. Isto é para surfar. Portanto, o nosso personagem vai ali em cima quando estás a descer com a mapa. Está muito fixe. Curti. Tem um set espetaculares a seguir. Embora não seja assim por aí além, percebem? Depois temos o logo. Temos aqui o pacote poludo, não é? Do logo. Temos esta forma assim. E também temos as versões a preta e branca. Assim. Ótimo. Muito triste. Também temos os beijinhos afiados, não é? Tira então. Pedagas. Chaves. Pronto. Tem as lâminas refletoras. A parte do conjunto de aluguel. Temos também aqui a nossa Styring. Que tem esta motila. Muito fixe. Pronto. E temos aqui para a nossa, propriamente dita, também. Para trás. Assim de sítio. Que é um preto e branco muito violento. Policiais. Portanto, este é exatamente. Está fixe. O Homem Álbum. Está aqui de volta. Portanto, reativo. A história para as costas reativas. Uma animação. Ao iluminar oponentes. Entretanto. O Homem Álbum. Também tem ali. O palco do meio. Abregado. Portanto. Fixo. Ali. Esta cena aqui. Está sempre fiscada. Porta. As iluminações. Não é? Está muito fixe. Porque é. Mas é aquelas skins que. Não. portanto. Portanto. Eu prefiro ter outro tipo de skins. Mas pronto. Está fixe. Muita gente gosta. Meditin Horsi Breaks. Também é uma skin assim, bastante horrível. Temos luzes noturnas. Por como dizer que a skin nove. Primeiro. Há um tempo querido. A skin. Bem que elas regressam muitas vezes quando há aqueles shows de DJs e na parta royal. DIPPLE. Temos direito usamos 80. E para ver se este já significa bem com este emulto. Hoje também é Cabeirinho que tem truques para vocês fazerem, desafios, não é? Truques para dar então acesso a esta versão. Vê-se aqui. Tem visto branquinho. Ninja. Está bem da nice. Primeiro exemplo que agora. Este também é o Poderir. Este emulto que foi aceitado na temporada 4. No capítulo 1. Temos aqui a placa de pontuação, que é o 8. Onde é que fala o canal do Neto é? E o canal de fininho? Ah, boys! Deixa eu olhar no meu próprio vídeo, meu! Eu vou guardar esta parte. Jonas e Nófargo. Temos aqui esta skin que tem o próprio vídeo na aba da entrada. Jonas e Nófargo. Ele está perdido. Ele não está perdido. Viu? Os dedos do capítulo 2. Tem parado 3. 800 feedbacks. Está bem decidido se eu comprei isto ou não. Mas a skin é muito simples. É só pela piada de ele estar no ícone com bronze. Mas, é pá. Não. Sério, não. Não vou gastar 8 paus nisto. E depois temos aqui o machado que eu acho que para mim é mais uma lança. O Pical, portanto, é uma pica de pateia muito fixe. Temos aqui a nossa Kalia. A quem me chamo? Da Pocahontas do Mar. É um papel. Aqui tens um par. Temos aqui o Búzio. O Búzio nas costas da Kalia. Tinha água. Portanto, está aqui esta seguinte. Muito fixe. Era descalça. Uma das costas é como andar em cima das peças de lego. Toi para caraças. Mas pronto. Temos então aqui esta loja muito fixe. Aqui com destaque para Mariana. A skin que não se chama Mariana. E a Raia Celeste é. Não sei se sim. Não sei se não. Entretanto, vocês podem ter atenção ao meu Clórico NetWeb. Na loja. Para tudo o que comprei. Estão-me a apoiar a mim e ao canal. E eu desde já agradeço. Portanto, temos aqui a cena do Batman e da DC. Desapareceu tudo, não é? Depois o Black Manta também. Portanto, há aqui a loja para o dia 22 de 8 de 2020. Portanto, esta é a loja. Temos o código. Temos aqui skins muito fixe. É uma loja que até apetece gastar dinheiro em algumas coisas. É verdade. Mas temos de nos guardar para a Season 4. Não perca o próximo vídeo que eu vou colocar. Fala essencialmente de Doctor Doom. Que poderá ser uma das presenças na próxima temporada. Como um vilão que engloba várias séries de quadradinhos de comics. E basicamente ele é um associado a todas as ligas de vilões da Marvel. E pode muito bem aparecer. Temos também X-Men. Temos também Guardiões da Galáxia. Vingadores. Spider-Man. Que a Sony... Pagou ali umas ações para ter uma certa parte da empresa. Epic Games. Isto que dará a dizer que possivelmente eles também se relacionam com a possibilidade da licença do pagamento de vir ou não para o jogo. Portanto... Marvel é Marvel. E vai haver bundles. Vai haver sets completos. Vai haver muita cena da Marvel que eles podem inserir aqui. Se eles pegam então um X-Men... É personagens para caraças mesmo. É personagens para caraças. Eu gostava de ter um Colossus. Porque certamente vai ser um Colossus por causa do Deadpool. Wolverine também é muito relacionado com o Deadpool. E temos montes seguintes. Storms. Cyclops. A Fênix. A própria Fênix. Montes. 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 Era possível. Era fixe. Temos tipo os Sentinelas. Sabem que são os robôs grandes dos X-Men. A descerem dos céus. Como agora existem aqueles gajos que vêm numa cápsula. Os itens ou como é que eles chamam. E nós temos que derrotar os Sentinelas. Era muito difícil isso acontecer. Vamos ver o que é que a Epic Games está a preparar para a nova season. A nova season tem o tema de heróis. Ou se achavam que no capítulo 1. Também na season 4 tivemos o tema de heróis. Só que era um filme. Não era. Logo agora aqui os heróis estão a ser só heróis da Marvel. Não era. Portanto eles estão a seguir os mesmos acontecimentos. Dos dois capítulos. Mas de formas diferentes em cada temporada. Eu sou Neto. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se ainda não é subscrito. Subscreve. Subscreve. Deixa aí. Pau. Carreguei no subscrevente. Nesse botão verão. Está aí à tua frente. Estás a olhar mesmo para ele. Estás a olhar para ele. Vai carregar. Aí. Carrega. Aí. Piss. Piss. É para deixar like. Pois. Deixa também o teu like. Comenta aí em baixo o que achaste deste vídeo. E da loja. Sobretudo da loja. Que é o assunto deste vídeo. E não te esqueças também de ativar o sininho para novas notificações. Então Neto. Espero que esteja tudo bem contigo. Fica bem. Deixa os teus também ficarem bem. Proteja os teus com a doença do Covid. Como é tudo. Arrasa este fim de semana. Se possível. Vai para aí. Dá um orgulho por mim. Porque eu vou estar a trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.